Valendo 50 pontos, a piscina de Emoji! O ditado é Emoji nos olhos dos outros é refresco. Valendo! Pimenta! 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 O que é isso? Você quer pimenta? Não, não, não! Pergunta pra equipe. Se tiver uma dúvida, pergunta pra equipe. Vai, Thay! Vai, Thay! Vai, gente! Se joga, Thaynara! Não, 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 não! Vamos lá! Procura! Tem muito lá embaixo, gente! Não, não, não! Tem que voltar pra equipe. Mergulha, mergulha! Tem muito lá embaixo, gente! Vamos lá! Ih, Thaynara achou, eu acho! Vamos lá, Thaynara! Apertou! Mostra o emoji, Thaynara! Tá certo? Qual é a frase? Pimenta nos olhos dos outros é refresco! É! Equipe da Thaynara já saiu na frente com um ponto. Próxima dupla, Nicole e Gominho! Vai, Thaynara! Vai, Thaynara! Vai, Thaynara! Que bom! Vai, Thaynara! Nunca ver! Nunca ver! Obrigada. A Nicole, todo dia, ela apaga a plateia. Ela apaga. Rafa, vem cá falar o ditado comigo. Adoro a voz do locutor. Safado, vem. O ditado é... Caiu na rede é emoji. Valendo! Vai, Peixe! Vai, Peixe! Vai, vai, vai! É Peixe! Pula, mergulha, mergulha pra procurar, gente. Mergulha, Gabo! Vai pro outro lado, Gominho! Ali pra cá, aqui, ó! Pronto, Nicole, o campo! Mergulha, gente! Procura! Vai procurando, Nicole! Vai, Gominho! Aí, vem demais! Gominho, reato! É o Gominho! Pega! É isso, pegou! Tá com o Gominho! Vai, gente! Senão vai acabar o tempo! Vou lá! Tá, aperta! Eu errei! Aperta, miata! Vai, vai, vai! Vai, Gominho! Eu peguei! Eu peguei! Eu gritava só do lado de cá! Vamos lá, fala o ditado! A pessoa não consegue nem falar, isso aí. Caiu na rede é peixe! Vixe, não dá! Não, sabe o que valeu? Tava ali dentro, ela não saiu ainda, então eu podia pegar da mão dela. Tá certo. Eu voltei, Paulo. Ponto pra Paula Fernandes, gente. Vamos lá, tá empatado. E agora, gente, cada equipe vai decidir quem vai participar dessa prova agora. Quem ganhar, vence o game, tá? Paula, eu não sei. 30 segundos pra vocês resolverem. Quem de vocês aí vai participar? Sai, tu pega. É, pode ir. Tá bom, eu vou. Vai, Paula! Paula, no time azul. Nicole! Nicole! E Nicole, na equipe da Tainara. Nicole! Nicole! Valendo 3 mil reais. Momento de tensão. Paula Fernandes contra Nicole Baus. Muita tensão. Qual é o ditado, Rafa Lima? A noite, todos os emojis são pardos. Valendo! Vai, gente. Vai, Paula, vai! Vai, Paula, vai! Vai, Paula! Vai pra lá, vai pra lá. É gato, meu irmão. Vai, vai, vai! Ai, pra lá. Vai, Paula! Chama a sua pufada, chama a sua pufada! Vamos lá, gente. O tempo tá passando. O tempo tá passando. Me vale a sua pufada. Vamos lá. Aperta o pufada. Qual é o ditado, Nicole Baus? A noite, todos os gatos são pardos. E a equipe vencedora é a equipe da Tainara! Ganhou 3 mil reais, viago! Aperto ou não tem uma pufada. Tchau.